E aí Da três rodada Nove boi Uma pistinha da Uou E aí E aí E aí E aí E aí Não tem que falar assim com os carvalho não Você tem que falar Para corrigir entendeu Se eu chegar aqui Tchau, tchau. Ah, cê negra filho, tá de ralado Não sou teu pai, vai te inspirar Entrar no trote Vou colocar a razão desse meio jeito, mano Quando eu vou trazer ela aqui, ó Aí tu quebrando ela, agora é que você... ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL